Se você já me segue aqui há algum tempinho, eu aposto que você tomou um susto com esse vídeo. Isso porque eu falei pra todo mundo que eu jamais pretendia assistir Terrifier 3, até porque eu nem tinha assistido o primeiro e nem o segundo. Mas vocês venceram, galera. O mérito é todo de vocês. Por muito tempo eu me recusei a assistir os filmes da franquia, porque eu olhava pra cara daquele palhaço e eu não via graça nenhuma. Eu via os trailers e eles não prendiam a minha atenção. Mas por causa de vocês, por causa das mensagens, dos comentários, eu resolvi dar uma chance, assistir os três filmes e eu preciso admitir, vocês estavam certos. Vocês que achavam que eu poderia curtir porque são filmes 100% gore, pura diversão nesse sentido, com nada pra se levar a sério, vocês estavam certos. Terrifier é feito pra um público muito nichado. Não é qualquer pessoa que vai gostar e também não é nem qualquer pessoa que goste de terror que vai gostar. Quem vai curtir é quem gosta de gore na sua forma mais extrema. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de histórias diferentes no terror, eu dou muito valor a uma história bem construída e que fuja do clichê. Mas de vez em quando eu também gosto de um gore divertido. Não é o tipo de história que em uma lista de filmes eu vou escolher logo de cara, mas é o tipo de filme que é divertido de assistir de vez em quando, pra mim. E por causa disso eu me arrependo até de não ter assistido antes. Longe de mim dizer que os filmes são perfeitos e maravilhosos e que o Art virou o meu vilão slasher favorito. Não é assim. Mas são filmes que entregam, sim, exatamente o que eles prometem, que é sangue e diversão. E o Art é um vilão que se destaca porque ele tem uma personalidade muito própria. Ele tem toda a característica física, ele tem os trejeitos loucos dele, ele tem o lance de não gostar de simplesmente matar a pessoa, mas de fazer um verdadeiro banho de sangue até mesmo quando ela já tá morta. Ele tem o lance de não falar. São várias características que tornam ele um vilão que se destaca e é por isso que Terrifier tem ganhado tantos fãs por aí. Mas é claro, tem uma coisa que o Art até hoje não teve, que é uma coisa que eu, aquele tipo de pessoa que procura explicações nas histórias, gosta de ter. Que é uma origem, né? Uma explicação de fato do que é aquela criatura. Isso não é algo que vem em Terrifier 1 e nem em Terrifier 2, mas aqui no 3 eles começam a querer explicar alguma coisa. Espera aí que eu já falo sobre isso. Esse terceiro filme se passa 5 anos após os acontecimentos do segundo e ele traz de volta a Siena e o seu irmão, que agora estão tentando seguir com as suas vidas e superar o que aconteceu. A Siena passou um tempinho internada em uma clínica psiquiátrica e o irmão agora tá na faculdade. E agora na época de Natal, a Siena recebe alta da clínica e vai passar o feriado com a sua tia, o marido dela, e a filha deles, prima dela. Só que depois de um tempinho parado, o palhaço Arte volta à atividade pra fazer do Natal da Siena e do seu irmão um verdadeiro pesadelo. Deixa eu começar falando dessa parte da Siena e do irmão, então, porque apesar deles serem os personagens principais, eles não são os únicos. Na verdade, estão longe de ser os únicos. O filme insere muita gente ali e demora bastante até que chegue nessa parte do confronto deles. Até chegar lá na parte do confronto, o Arte vai deixando um belo de um rastro de sangue bem grande. E por isso muitas pessoas são inseridas ali no filme. Mas não quer dizer que sejam pessoas que ganhem muito tempo de tela ou que tenham alguma importância pra história. Muitas pessoas estão ali só pra morrer mesmo. E o que eu quero dizer com isso? Que eu, pelo menos, achei que demora demais até chegar nessa parte que, em tese, seria a parte mais importante, né? Que é a continuação do filme anterior. E eles demoram pra chegar lá porque, quando chega, não é um conflito que se resolve ali, porque vai ter um quarto filme. Então o filme tem duração de duas horas, mas essa parte que é a parte que a gente mais espera, né? Que é a continuação do segundo filme, da história da Siena e do irmão. É uma parte que acaba não ganhando muito tempo e também nem muita graça, pra ser sincera. E eu achei que o roteiro deixou muito de lado essa parte do irmão e da Siena justamente pra conseguir trazer muitas mortes. Eu sei, eu sei. O objetivo de Terrifier é exatamente trazer o máximo de sangue possível pra tela. Mas a partir do momento em que você tem ali uma personagem principal, uma protagonista que, inclusive, vem do filme anterior, eu acho que você precisa dar um pouquinho mais de atenção pra ela. E não foi o que aconteceu aqui, exatamente. Não que eu acho que a história da Siena não foi desenvolvida, até porque eles falam bastante sobre como tá a questão do psicológico dela, né? Depois de tudo que aconteceu, que ela ficou sendo tratada na clínica. Quando ela saiu da clínica, ela continua com a cabeça bem atordoada, né? Vendo coisas que não existem. Então, ela não tá num bom lugar. E o filme mostra isso, mas eu não acho que tenha dado tanta atenção quanto a gente esperava, né? Pra uma continuação. E é o irmão pior ainda, né? Porque o bichinho quase não aparece. E não foram só a Siena e o irmão que acabaram sendo ofuscados aí no filme, não. O próprio arte, em algumas cenas, acabou sendo um pouquinho ofuscado também pela presença de um outro ser ali. Não vou entrar muito a fundo na questão desse ser, porque essa daqui é uma crítica sem spoilers, mas o que eu posso dizer... No dois, ele tinha junto com ele aquela menininha vestida de palhaço também. Nesse terceiro, ele tem um outro ser junto com ele. E esse ser, em alguns momentos pontuais, não é no filme inteiro, obviamente, ele continua sendo a estrela do filme. Em alguns momentos pontuais, acaba tirando o brilho dele. Sem falar que esse ser, na verdade, tanto esse ser quanto a menininha do segundo filme, acabam trazendo mais dúvidas, né? Mais questões em aberto pra história. Mas tudo bem, porque se tem uma coisa que eu aprendi com o primeiro e com o segundo filme, é que a gente não pode esperar coisas que façam sentido em Term Fire. Eu acredito que com o desenvolvimento da franquia vai chegar o momento em que isso vai acontecer, né? Vão chegar algumas explicações, porque o diretor já afirmou que a franquia vai até o quinto filme, pelo menos, né? Então, em algum momento, a gente deve ter mais explicações em relação a ele, mas esse momento ainda não chegou. Como eu disse mais lá pro início do vídeo, aqui a gente tem algumas informações que são jogadas, assim, meio que aleatoriamente, que justificam uma coisa ou outra, mas nada que se aprofunde demais, nada que dê pra gente considerar que já conhece a origem do palhaço. E como eu disse, então, que o filme acaba deixando a cena um pouquinho de lado pra trazer mais cenas de sangue, vamos falar sobre essas cenas, então. Terrifier 3 consegue ser mais sanguinolento do que o primeiro e o segundo filme. Quando a gente assiste o primeiro e o segundo filme, a gente acha que isso não vai ser possível, né? Que não tem como superar aquilo, mas o arte traz maneiras mais e mais criativas de torturar as pessoas. E essas maneiras mais criativas, em grande parte, se deram por causa da mudança de cenário, podemos chamar assim, né? Porque o primeiro e o segundo filme se passam no Halloween e esse terceiro no Natal. Então, essa temática de Natal abriu muitas possibilidades diferentes pro arte. Por exemplo, ele, caracterizado como Papai Noel, abriu a possibilidade dele trazer aquela brutalidade dele pras crianças também. Claro que as mortes de crianças no filme não são mostradas com uma riqueza de detalhes, apenas as de adultos, mas isso já acaba sendo um diferencial. E a riqueza de detalhes nas mortes dos adultos é aquela que a gente já tá acostumada com o primeiro e com o segundo filme, mas ainda um pouquinho pior. É muito difícil uma cena de violência conseguir me incomodar, mas eu vou ter que admitir que teve cena aqui que conseguiu. Pra você que já assistiu ao filme, a cena que conseguiu me dar nervoso foi a cena envolvendo um certo animal. Nem vou dizer que animal que é, mas se você viu o filme, você sabe qual é. Pode falar, você pode até ser uma pessoa que não se abala facilmente, assim como eu, mas naquela situação ali, tu se coloca naquela situação e você vai ficar no mínimo, no mínimo com o nojo. No mínimo. Não tem como passar intacto dessa cena sem sentir nada. E eu quero saber, inclusive, da galera que já assistiu, me conta aqui embaixo o que vocês sentiram aí nessa cena. Cara, como os efeitos especiais do filme, e em sua maioria efeitos práticos, são bem feitos. Eu já achei isso dos primeiros, principalmente levando em consideração o baixíssimo orçamento que eles tiveram. O primeiro filme teve orçamento de 100 mil dólares, o segundo teve orçamento de 250 mil dólares, então o diretor fez mágica com esse dinheiro para fazer os efeitos especiais. Já esse terceiro teve um orçamento de 2 milhões de dólares, o que também não é muita coisa, porque se você for colocar na balança, é muita cena que exige efeito especial bom, bem produzido. Não é uma ceninha ou outra, são muitas. Mas é claro que um aumento de orçamento resultou, sim, em uma melhora nos efeitos especiais, porque querendo ou não, o foco do filme é o sangue. Então acredito eu que a maior parte do orçamento acabe indo para esse tipo de cena mesmo. E foram 2 milhões muito bem utilizados, diga-se de passagem. Outra melhora que eu notei também foi nas atuações, principalmente comparando com o primeiro filme. Não que eu tenha achado as atuações terríveis do primeiro filme, mas eu achei as desse terceiro com uma qualidade melhor. Agora, eu sei que eu falei que não dá para procurar sentido nos filmes de Terrifier, porque se você for procurar sentido, você vai ficar doido e não vai curtir o filme. Muita coisa realmente não faz sentido. A história não é o forte aqui, mas o final de Terrifier 3 nos força a procurar um sentido automaticamente. Por quê? O filme tem um desfecho muito diferente dos dois primeiros. É um desfecho que basicamente traz bastante do sobrenatural de uma forma que os dois primeiros não tinham trazido. É óbvio que a história é, sim, voltada para uma temática sobrenatural, porque afinal de contas o arte morreu e voltou. Então é óbvio que é sobrenatural, ok? Mas o final desse terceiro filme mergulha de cabeça nessa parte sobrenatural. Ou melhor dizendo, vem abrindo essa parte sobrenatural que muito provavelmente vai ser muito mais explorada no quarto filme. Então aqui ele não nos dá resposta nenhuma, basicamente, mas ele nos dá fortes indícios de que ele vai começar a trazer explicações. E eu achei isso perigoso. A galera que curte a franquia já está muito acostumada à ausência de sentido na história, à ausência de explicações em relação à arte. Agora que isso aparentemente vai começar a ser inserido, automaticamente vai haver uma mudança ali no estilo do filme. Porque antes o foco era 100% em mostrar o palhaço matando gente. Agora que vai começar a ser mostrado mais ou menos de onde vem o palhaço, né? Dar explicações sobre ele, o tempo de tela de matança vai precisar ser reduzido para introduzir aí essa mitologia, essas informações. Eu acho interessante que isso seja acrescentado à história por gosto pessoal mesmo. Eu gosto de histórias explicativas, mas também acho perigosíssimo. Vamos ver, só nos resta aguardar. E vamos ao veredito final em relação ao filme. Eu curti, assim como os dois primeiros. Achei mais sanguinolento do que os dois primeiros. E assim como o segundo, também achei que a duração passou um pouco do ponto, mas dá para relevar. Em termos de história bem feita, também não é lá essas coisas, assim como os dois primeiros. Mas é o tipo de filme que você vai para o cinema ou para achar divertidíssimo as cenas de gore, ou para rir da cara da pessoa que você levou que não aguenta ver essas cenas. Não recomendo para qualquer pessoa e também não recomendo para qualquer pessoa que goste de terror. Mas sim para quem curte muito sangue e consegue se desprender da história. Se você se encaixa nessas características, eu acho que vale a pena ir ao cinema e assistir. E depois de ter dito aqui que eu assisti e curti a franquia Terrified, eu sei que vai vir algum engraçadinho fazer essa pergunta para mim, porque já tinham me feito essa pergunta antes de eu assistir Terrified. E aí, Kate, quem você prefere agora, o Art ou o Pennywise? Gente, o Art nessa briga não tem a mínima chance. O Pennywise é um monstro interdimensional que assume formas variadas, inclusive a de palhaço para atrair crianças. O Art é só um maluco sanguinário com uma fantasia de palhaço. Não tem nem comparação. Pennywise é um personagem cheio de história, de uma complexidade que foge de todos os clichês possíveis. Eu acho que essa comparação é até injusta. Mas está aí para quem já tinha me perguntado. Se você já assistiu o filme, comente aqui embaixo a sua opinião. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque se você gosta de terror, você está no lugar certíssimo. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.